Olá divas e divas, tudo bem com vocês? Espero que sim, antes de mais nada já deixa milhões de likes nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta de mim, do meu canal e do meu conteúdo e assim ele sempre vai mostrar o meu canal pra você sabe ali nos recomendados do videozinhos, então vai estar sempre ali a minha carinha pra você, então é muito importante deixar o like eu quero que esse vídeo seja o vídeo que mais interaja no YouTube, eu quero que vocês comentem muito aqui embaixo porque eu preciso saber de produtinhos que vocês gostam, que vocês conseguem substituir por produtos internacionais enfim, mas pro meio do vídeo vocês vão entender o que eu tô falando, então por favor comentem aqui embaixo, tá bom? eu quero a listinha de todas as fases da maquiagem e um produtinho nacional bafo, tá? e obviamente não adianta nada você dar like, comentar e não se inscrever no canal que aí não faz sentido algum, entendeu? você não vai fazer parte da minha família e aí não vai ter graça e eu não quero que você assista os meus vídeos se você não faz parte da minha família a louca, brincadeira, todos são bem-vindos, mas obviamente os que já são inscritos no canal, ó já tem um espacinho melhor no meu coração, enfim, bora pro vídeo gente, vocês devem estar super estranhando a minha cara, mas é o seguinte tá uma noite tão fresca, tão gostosa eu acabei de tomar um banho, lavei o meu cabelo, tá super cheiroso, meu rostinho já tá lavadinho eu falei, o quê? Ter que me maquiar pra gravar vídeo? Nem por um milhão de reais e aí eu pensei, hum, mas vou falar de produtos, ou seja, eu deveria testar os produtos mas vocês estão reclamando tanto que os vídeos estão tão longos que eu não calo a minha boca o que que eu resolvi? Vamos dividir esse vídeo em dois nesse vídeo eu vou falar dos produtos, vocês escolhem o que vocês querem que eu teste e aí juntam tudo num outro vídeo, entendeu? e é até bom que eu já conheço mais produtos e eu posso trazer mais vídeos desse estilo, beleza? então nesse daqui eu só vou falar dos produtos e o próximo, se vocês deixarem muito like e esse vídeo for super bem eu faço um maquiando com esses produtos que são produtos que eu já usei em muitos vídeos aqui do canal um desabafo tem muita gente que tá aqui no YouTube que é muito chata meu Deus do céu, gente, é cada comentário que vai aparecendo ali pra mim que eu falo, gente, como uma pessoa pôr o tempo da vida comentando essas baboseiras no meu vídeo não gosta, gente beijo, tchau, sabe? é uma coisa que tá enchendo meu saco e eu tô vendo que é muito youtuber reclamando que as pessoas estão chatas então assim, pensem antes de comentar qualquer coisa eu preço muita atenção nas críticas construtivas porque, enfim, é vocês que fazem tudo acontecer então assim, se vocês estão reclamando eu tento sempre melhorar para que menos pessoas reclamem, sabe? então se vocês estão reclamando que o vídeo tá muito longo dividi o vídeo em dois outra coisa que eu quero falar aqui vocês estão reclamando que eu já tô trazendo produto caro gente, o meu canal, o foco nunca foi produto barato o foco do meu canal nunca foi produto caro mas são épocas é o que eu tô recebendo, é o que eu tô testando então assim, calma, tá bom? eu não vou só falar de produto caro eu não vou só falar de produto barato o meu canal é um mix dos dois mundos e o intuito do meu canal não é meter pau em produto barato não é só elogiar produto caro porque é o que as pessoas vão comentar aqui embaixo eu sempre mostro o lado bom e o lado ruim do produto e eu sempre mostro como fazer ele funcionar independente se for cinco ou se for mil reais então esse é o foco do meu canal e eu sinto que eu tinha que falar nisso nesse vídeo porque os comentários às vezes estão meio chatinhos, sabe? então eu acho que eu tinha que dar uma explicação também eu entendo vocês, por isso que eu tô vindo aqui falar e eu sempre levo muito a crítica construtiva pra minha vida pra eu evoluir como pessoa, como youtuber e assim fazer um trabalho excelente, tá? enfim, eu falei que esse vídeo ia ser curto já tem cinco minutos bora logo pro vídeo foi muito difícil fazer uma seletiva de produtos porque eu gosto de muita coisa tem muita coisa que funciona eu vou mostrar algumas opções dos produtos que eu peguei aqui mas eu vou escolher só um dentre deles que eu acho que mais se destaca a minha opinião, beleza? já vou começar na ordem que eu começo a minha maquiagem então você já faz aí a sua listinha de ordem a ordem que você faz a sua maquiagem já põe cada produtinho que você quer me indicar já comenta aqui embaixo vai ser muito importante a interação de vocês nesse vídeo então eu conto com a ajuda de vocês, hein? seguinte, primeiro produto base eu pulei o primer porque até hoje eu nunca testei nenhum primer nacional que me chamasse tanta atenção na verdade eu praticamente mal testei primers nacionais então por favor comentem aqui embaixo que eu preciso conhecer um bom primer nacional de base, gente, nacional eu peguei três três de marcas que são mais conhecidas tipo Natura Payot Vult essas marcas assim mais conhecidas porque, gente, desculpa eu não gosto de bases de tipo cinco reais, dez reais não é um preconceito com o produto em si mas é a questão da fórmula eu não sei o que tem lá dentro aí você vai falar mas produto caro não sei o que não sei o que não sei o que lá gente, é óbvio que uma base que custa duzentos reais não vai ter os mesmos componentes que uma base que custa cinco reais tá? isso é óbvio então, você ia comentar isso aqui embaixo? já para então eu prefiro bases que são acessíveis até uns trinta, quarenta reais que eu acho um preço ok por uma base boa com marcas mais conhecidas e que eu sei a providência dos produtos entendeu? não uma coisa que veio lá da puta que pariu da China e não sei o que tem dentro lógico que eu não tô falando que não é pra você usar se você usa e não dá nada na sua pele se joga mas eu não sou muito a favor eu, Romulo, não gosto eu peguei a base mate HD da Paiô que eu já falei muito aqui dela pra vocês peguei a da Bruna Tavares e peguei a base HD da Vult dentre essas três eu vou ficar com a da Vult porque eu acho que é a mais versátil eu sinto que é a mistura dessas duas então eu não vou me estender nessas eu amo essa base da Vult eu comecei a usar ano passado é uma base que existe há muito tempo no mercado na minha pele ela fica mate ela dura muito na minha pele ela tem uma cobertura excelente você consegue construir camadas tem bastante tons eu acho que consegue abrangir bastante tonalidade de pele enfim, existem milhões de quiosques da Vult você encontra em todo quanto é lugar e eu acho que vale muito a pena você testar essa base deve custar na média de uns 35 reais 40 reais e eu acho um preço excelente pra uma base muito boa gente, eu esqueci de falar um passo na minha maquiagem que é a correção de tom e eu não fico sem de jeito algum existem melhores tons o amarelo, o verde, o roxinho enfim, o meu favorito é o salmão é o que mais funciona na minha pele e eu não vivo sem toda minha maquiagem tem que ter um corretivo salmãozinho porque senão não sou eu o que eu uso e o que eu mais amo é o da Vult corretivo em creme salmão eu amo, eu já usei, sei lá tipo uns 3, 4 desse é aquele corretivo que ele uniformiza a olheira só que ele já tem uma cobertura todo mundo que me encontra sempre fala que comprou por causa de mim porque realmente é muito bom e eu amo então primeiro eu venho com ele depois eu venho com a base seguinte, gente, corretivo tem milhares de super bons esse empaixinha da Vult eu também amo da Ruby Rose é maravilhoso o de paletinha tem uma cobertura excelente é mega cremosinho eu já usei muito, muito, muito mas assim, o que eu mais sinto que é barato também na média de 30 reais eu sei, gente, que pra muita pessoa 30 reais não é tão barato pra comprar maquiagem mas eu escolhi produtos assim pra pele que eu sei a procedência do produto sabe? pra olho, essas coisas gente, caguei a gente taca as baratinhas no olho seja o que Deus quiser mas pra pele como eu já tive muito problema com acne por conta de maquiagem então eu fico um pouco atento sabe? enfim, o corretivo que eu peguei eu acabei com ele eu acho, sei lá, em menos de dois meses que é o corretivo da Natura Aquarela a minha cor é a Claro 20 gente, esse corretivo é muito, muito bom tem o mais baratinho do que esse que é um pouco similar que é o da Tracta Matte também excelente nossa, o da Tracta eu já devo ter usado mais de 10 eu uso desde o comecinho do canal desde antes de eu gravar vídeo mas esse aqui da Natura tem um espaço no meu coração esse corretivo é excelente ele tem uma cobertura maravilhosa você pode passar 20 mil camadas maravilhoso mara, 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 mara não sei nem o que falar apenas amo lembrando que o intuito desse vídeo são produtos baratinhos que substituem produtos caros tá? tudo aqui que eu tô falando você pode, meu amor ficar tranquila tá? esquece os importadinhos que com isso daqui, meu amor sua macabra já vai ficar impecável vamos lá, gente eu peguei 3 pós um compacto que é assim conhecidíssimo que é o que? Vult pó da Vult, gente é vida pó da Vult eu tenho certeza que eu já devo ter usado sei lá, mais de 10 e eu amo ele é fininho ele tem uma cobertura excelente tem, se não me engano 9 ou 6 tons e o preço também é super ok e translúcido do solto eu peguei 2 2 que enfim um eu comecei a usar tipo 2 dias atrás e um que eu já conheço desde o ano passado que é o que? o pó da Miss Larry pó baked e o da Playboy é foto micro finish powder gente são 2 pós que eu amo o da Playboy eu não tenho o que falar é um pó excelente excelente a minha pele fica linda, linda, linda a diferença dele pro da Miss Larry e dos outros pós é que o da Playboy a partícula dele é mais grossinha não é aquele fininho 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 que ele some tipo você consegue ver os granulinhos do pó não sei se eu consegui explicar mas muita gente fala a mesma coisa não é um ponto negativo é só uma característica do pó às vezes pode ficar umas bolinhas assim no rosto porque já aconteceu comigo mas enfim nada demais já o da Miss Larry eu tô apaixonado gente apaixonado eu comecei a usar antes de ontem esse daqui realmente é um pózinho assim bem 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 fininho ele some totalmente o da Playboy já fica uns granulinhos mais grosso enfim ambos excelentes excelentes a pele fica linda a maquiagem dura o da Playboy sim o da Miss Larry estou testando mas enfim até agora não tem reclamações só coisa boa dele seguinte paletinha de contorno tem muitas tem milhões de todas as marcas que você possa imaginar a da Ruby Rose eu amo já usei muito já acabei com uma mas assim a que eu mais amo e eu não sei porquê eu acho que é pela fórmula como o produto se comporta na minha pele é a da Belly Angel eu amo essa paletinha os tons dela eu gosto desses eu amo essa paletinha pra fazer contorno eu não só uso realmente os de contorno nunca usei na verdade eu usei iluminador sim em um vídeo mas depois nunca parei pra usar é um iluminador ok nada de tão extraordinário mas os contornos eu gosto porque o jeito que ele fica na minha pele não sei acho que você tem que testar pra ver como ele vai se comportar na sua pele mas na minha pele o jeito que ele esfuma não sei eu amo essa paletinha e eu comparo ela com a da Kat Von D sim exatamente então eu acho maravilhosa e não deve passar de 20 reais de iluminador gente eu nunca vi nada igual até iluminador importado é diferente mas essa paletinha é excelente que é a Intense da Louis Anse gente eu descobri essa paletinha ano passado quando eu fui pra 25 com a Nina e a gente foi de cara porque é excelente sabe tipo beca iluminador beca champagne pop então é tipo isso cara é maravilhoso a pele fica tipo cromada assim ele é um iluminador muito mais crome assim tipo metalizado do que partículas fininhas de glitter ou uma pele mais molhada ele é aquela coisa bem iluminador sabe nossa é maravilhosa maravilhosa que deve ter custado o que 25 reais 15 é muito boa outro produtinho que eu também tenho que falar aqui que são os produtos da Bru eu não tenho nem uma reclamação de nada dos produtos da Bru eu amo eu uso e a Bruna já lançou iluminadores teve até um vídeo da Boca Rosa que eu falei eu errei da forma que eu me expressei eu falei que eu nunca tinha visto nenhum tipo de iluminador igual o da Bia no Brasil e realmente não tinha e aí eu lembrei que os da Bru são ainda um pouco diferentes o da Bia tem essa pegada mais iluminador molhado tem umas partículas de glitter e o da Bru eu já sinto que é mais essa coisa gringa mesmo do metalizadão sabe então também não posso deixar de falar que os produtos da Bruna Tavares são excelentes bom pele completa com esse produtinho você vai conseguir fazer uma pele perfeita 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 eu tenho certeza comenta aqui quais produtinhos que são seus favoritos baratinhos pra pele que você acha que substituem produtinhos importados e se você gosta de algum desses qual que você usa me conta que eu quero saber de tudo bom bora agora para olhos não tenho tantas paletinhas baratinhas porque a maioria eu me decepcionei por abrir muito e de assombra não funcionar no meu olho no meu olho as antigas da Ruby Rose não funcionaram no meu olho eu tenho as novas aqui e eu não usei ainda porque eu vou gravar vídeo pra vocês então calmem mas eu separei duas sombrinhas que funcionaram pra mim que eu já até falei em vídeo que eu gosto porque assim na minha opinião realmente é muito difícil achar paletinhas de sombra baratinhas quando eu digo baratinhas eu digo baratinhas 15 reais 5 reais mas eu digo tipo as que a gente encontra 25 de março sabe sem ser a da Katarina Hill que não é barata mas é barata porque ela acaba compensando pela quantidade de sombra e pela qualidade a primeira paletinha que eu peguei é uma paletinha que eu acho que eu nunca usei ou se eu já usei foi muito pouco mas é a paletinha da Belly Angel por quê? pra representar as outras da Belly Angel que são aquelas quadradinhas nesse mesmo estilo só que quadrada gente tem vídeo aqui no canal e eu fiquei chocado com o desempenho das sombras sombras de excelente qualidade sabe cada paletinha deve custar sei lá tipo 15 reais e são excelentes essa daqui o pessoal também ama muito eu ainda não parei pra brincar com ela mas eu peguei essa daqui só pra representar as quadradinhas eu acho que de todas as baratinhas que eu já usei foram as melhores fora as da Belly Angel eu também tenho que falar aqui as da Playboy são sombras excelentes super pigmentadas dá super pra trabalhar tem até um vídeo recente aqui no canal que eu me maquiei só com Playboy e as da Playboy eu também gosto muito comenta aqui embaixo que paletinha de sombra barata que você gosta e que você acha que eu tenho que testar porque eu não conheço tantas assim e a maioria de todas que eu já usei eu me decepcionei pela sombra não funcionar e ficar uma bosta no olho então temos Playboy Belly Angel e essas daqui que eu adoro eu acho que vale muito valor porque são sombrinhas excelentes com muitas cores e super fáceis de trabalhar e que pigmentam e que são bonitas que são essas paletinhas da Vult eu tenho algumas e eu gosto bastante são sombras boas com preço bom com cores bonitas e que dá pra você criar milhões de looks eu sempre pego essas paletinhas pra usar porque eu realmente gosto muito tem tons super coringas tons super bonitos e eu gosto bastante e eu recomendo outro tipo de produto que eu não posso deixar de falar aqui pra vocês é o que? essas sombras líquidas que agora tá super na moda por conta das estilas da vida que é esse efeito metalizado que é as com glitter a nacional que mais me surpreendeu até porque eu não usei muitas mas foi a da Miss Larry eu já até gravei vídeo usando elas sério eu mostrei essa semana nos meus stories a diferença delas pra da Estila e assim a da Estila você passa uma vez ela já fica brilhante toda linda maravilhosa a da Miss Larry você passa duas camadinhas e fica excelente as sombras ficam lindas não tenho noção de preço deve custar uns 12 reais de delineador eu peguei dois que eu amo e que sempre que acaba eu tenho um em estoque porque eu não vivo sem que são os delineadores da NYX eu vou chutar o valor que deve ser tipo 40 reais e esse NYX Matte Liquid Liner gente é maravilhoso eu falei que o título do vídeo seria produtinhos baratinhos que substituem importados eu sei que NYX não é nacional mas enfim eu não tenho nenhum outro delineador que me chame tanto a atenção o da Vult em caneta é muito bom só que eu não gosto do aplicador porque eu acho o aplicador dele sabe aquele aplicador duro de filtro eu não gosto já o da NYX ele é todo de pelinho sabe não é pelinho ele é cerdas real ai excelente amo e de máscara eu sei que máscara existem de milhões de marcas e de tudo quanto é preço e modelo e acabamento eu não sou muito uma pessoa viciada em máscara eu amo usar rímel não fico sem rímel mas não sou a louca do rímel sabe então tipo praticamente todos os rímel que eu tenho são importados eu tenho pouquíssimos nacionais todo mundo ama os da Vult eu gosto do da Vult eu gosto da fórmula eu me prendo na fórmula mas os aplicadores não me agradam muito esse daqui é o do da Vult não sei se é o meu olho mas não encaixa direito tipo ele não é redondinho ele é meio achatado sabe e eu acabo fazendo muita sujeira então eu uso a fórmula eu uso o produto só que com outro pincel e outro maravilhoso que eu amo é o da Bruna Tavares que já acabou esse daqui já tá seco não tem mais nada aqui de tanto que eu usei que é o Wonder Lash da Bruna Tavares pra passar embaixo é o melhor esse pincel com essa fórmula estouro o batom vai ser o que? pra mim eu já falei em milhões de vídeos que batom é batom pode ser de mil reais pode ser de cinco reais pra mim é batom ele ficando mate bonitinho duração também tipo eu sempre fico retocando então ok eu vou indicar dois lip tints pra você pra quem não sabe lip tint é aquela aguinha que mancha os lábios sabe vocês sabem que eu sou viciada e uso muito quem me acompanha no instagram sempre vê e assim os melhores que eu já usei na minha vida até melhor que o benetint benefit desculpa é o da miss larry gente eu comecei a também usar essa semana e eu tô apaixonada o que que eu sinto que acontece ele não dura tanto nos lábios ele acaba até durando eu não sei se é porque minha boca tava com pelinha e acabou que foi passando as horas e só as pelinhas ficaram manchadas e realmente se fosse o benetint ele sai só que ele sai uniforme sabe é isso que eu senti de diferença mas novamente eu não sei se é porque minha boca tava com pelinha ou se ele realmente mancha ele é um pouco mais grosso sabe o que eu gosto porque ele fica mais no lugar sabe e eu tenho dois tons aqui um mais vermelho e um mais roxinho e o outro gente foi isso o vídeo pra vocês e o vídeo era mais pra mostrar mesmo esses produtinhos que assim são produtos que sua maquiagem vai ficar intacta sua maquiagem vai ficar linda e novamente eu quero muito a interação de vocês nesse vídeo eu quero saber o que vocês gostam o que vocês usam pra eu conhecer mais coisas e trazer mais coisas aqui pro canal e é isso espero que vocês tenham gostado um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau